O que este problema nos pergunta é, imaginemos que se isola um ácido de folhas de trevo e sabemos que contém apenas os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Se aquecermos uma amostra de 0,503 gramas de ácido na presença de oxigênio, são produzidos, vou escrever isso ou sublinhar, aquecendo 0,513 gramas de ácido na presença de oxigênio, formam-se 0,501 gramas de dióxido de carbono e 0,103 gramas de água. Qual é a fórmula empírica do ácido? Vou escrever a equação aqui. E, mais uma vez, não podemos acertar esta equação, uma vez que não sabemos quantos átomos de carbono ou de hidrogênio ou de oxigênio constituem o ácido. Mas vou escrevê-la em termos gerais. Temos o ácido, que tem x átomos de carbono, y de hidrogênio e z de oxigênio. E vamos aquecê-lo na presença de oxigênio em excesso. E, quando fazemos isso, o problema diz-nos que esta reação produz dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono e água. E também indica a quantidade de dióxido de carbono e água em gramas, assim como a quantidade da nossa substância inicial. Vou escrever isso aqui. Aquecemos 0,513 gramas da substância inicial. E são produzidos 0,501 gramas de dióxido de carbono, 0,501 gramas de dióxido de carbono e 0,103 gramas de água. Vamos resolver este problema de uma forma muito semelhante ao problema anterior. Lembrem-se que temos apenas que determinar a fórmula empírica. Temos apenas que determinar a razão, a proporção mais simples entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A única coisa que torna este problema ligeiramente mais difícil que o anterior é o facto de o ácido ter na sua composição átomos de oxigênio, os quais estão depois presentes em ambos os produtos. Por isso, não podemos simplesmente calcular as moles que existem nos produtos e dizer, temos estas moles de oxigênio. O que vamos começar por fazer é calcular o número de moles de dióxido de carbono utilizando esta informação aqui, o que nos permite saber o número de átomos de carbono do nosso ácido desconhecido, uma vez que é a única origem dos carbonos do dióxido de carbono. Depois, vamos utilizar a água para descobrir o número de moles de hidrogênio dos produtos, que terá de ser igual às moles de hidrogênio da nossa substância desconhecida. E, em seguida, vamos calcular a massa de carbono e hidrogênio que existem nesta amostra de 0,513 gramas. Seremos capazes de calcular a massa através do número de moles de carbono e de hidrogênio que determinámos nos reagentes. Seremos capazes de calcular a massa destes e depois conseguimos calcular a massa de oxigênio presente na nossa amostra inicial. Através da massa, conseguimos saber o número de moles para, finalmente, determinarmos a proporção entre o número de átomos. Se isto vos parecer confuso, espero que, à medida que formos resolvendo, vos faça mais sentido. Então, primeiro vamos calcular o número de moles de carbono nos produtos e o único produto desta reação que conta em carbono é o dióxido de carbono. Conhecendo isto, ficamos a conhecer também o número de moles de carbono que existem no nosso ácido desconhecido. Nos produtos, temos 0,501 gramas de dióxido de carbono, é-nos dito aqui, e queremos converter esta quantidade em moles de dióxido de carbono. Portanto, queremos multiplicar isto por moles de dióxido de carbono e dividir por gramas de dióxido de carbono. E se fizerem a análise das unidades, vão verificar que estes gramas de dióxido de carbono cancelam com estes gramas de dióxido de carbono. Qual é a massa de uma mole de dióxido de carbono? Já fizemos isto imensas vezes. A massa molar do dióxido de carbono é constituída por um átomo de carbono e dois de oxigênio. Portanto, fica 16 vezes 2, 12 mais 32 é igual a 44. A massa de uma mole de dióxido de carbono é igual a 44 gramas. Ou, 44 gramas de dióxido de carbono equivalem a uma mole. Escrevemos moles por grama, uma vez que queremos obter apenas moles. Os gramas cancelam-se e ficamos com 0,501 a dividir por 44 moles de dióxido de carbono. Vou buscar a calculadora. 0,501 a dividir por 44 é igual a 0, temos aqui três algarismos significativos. E este é um algarismo puro, ou perto disso. 0,011, vou arredondar para 4, 0. Vou colocar aqui de lado para não me esquecer. Daqui concluímos que temos 0,0114 moles de dióxido de carbono nos produtos. Também sabemos que cada molécula de dióxido de carbono é constituída por um átomo de carbono. Portanto, qualquer que seja o número de moléculas de dióxido de carbono, teremos sempre o mesmo número de átomos de carbono. Lembrem-se, uma mole é apenas uma quantidade. Quando eu digo 0,0114 moles, estou a referir-me a uma quantidade. Isto diz-nos, isto diz-nos, vou continuar a fazer em azul, isto diz-nos que também temos 0,0114 moles de carbono. E é o que isto nos indica, uma vez que por cada molécula de dióxido de carbono, temos um átomo de carbono. E todos os carbonos que temos nos produtos têm origem na nossa substância desconhecida. Qual será a massa necessária de ácido desconhecido para obtermos esta quantidade de carbono? Temos estas moles de carbono no nosso reagente inicial. Todas dão origem a este produto. Vamos calcular a sua massa. Vamos multiplicar vezes. Aqui queremos ter gramas por mol, uma vez que queremos obter no final a massa em gramas. Queremos converter as moles em gramas. Queremos gramas por mol de carbono. Por mol de carbono. E a massa molar de carbono é 12. É o último memorizar esta. Temos 12 gramas de carbono por mol de carbono. Posso escrever 12 sobre 1, se preferirem. Aqui é isto igual. Qual a massa de carbono que existe nesta substância desconhecida? Vou buscar outra vez a calculadora. Se multiplicarmos... Ora, tenho aqui o mesmo resultado, por isso basta multiplicarmos por 12. vezes 12 é igual a 0,13... 0,137. Vou escrever isso. Existem... Existem... 0,137 gramas... gramas de carbono nos reagentes iniciais. Ou seja, desta massa inicial de 0,513 gramas deste ácido desconhecido, 0,137 são de carbono. Até agora são os dados que temos. Sabemos duas coisas importantes. Quantas mols de carbono temos aqui e a massa a que essa quantidade corresponde. Agora vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. O mesmo exercício. Vamos determinar a quantidade de hidrogênio. Temos esta informação. Sabemos que a quantidade de água formada é de 0,103 gramas de água. E queremos saber a quantas mols isto corresponde. Para isso vamos multiplicar por mols de água e dividir por gramas de água. Mais uma vez, desta forma, a massa cancela-se no numerador e denominador. Qual é a massa molar da água? Tem dois hidrogênios. Por isso será dois vezes um, mais a massa molar do oxigênio, que é 16, o que dá 18. Portanto, uma mol de água tem uma massa de 18 gramas, ou a massa molar é de 18 gramas por mol. Colocamos 18 no denominador, uma vez que queremos a quantidade de mols no numerador. Os gramas cancelam se ficamos com 0,103 a dividir por 18 mols de água. Vou buscar outra vez a calculadora. Queremos dividir 0,103 por 18 mols de água. Vou colocar isto de lado, de modo a que ainda consiga ver. É que tenho uma memória. Temos, ora, isto diz-nos que temos 0,00572 mols. Mols de H2O de água. Apenas convertemos a massa em mols de moléculas de água. Agora, se temos este número de mols de H2O, quantas mols de hidrogênio é que temos? Por cada molécula de água, temos dois átomos de hidrogênio. Por isso, multiplicamos esta quantidade por dois. Vou fazer isto aqui. 0,00572 mols de H2O vezes... Existem duas mols de hidrogênio por cada uma das mols de H2O. Vou apenas multiplicar isto por dois para saber o número de mols de hidrogênio. Vou buscar a máquina outra vez. Multiplicar por dois. Vezes dois é igual a 0,0114. Isto fica igual a... Vou buscar outra vez a calculadora. Esquece-me sempre quantos zeros tem o resultado. Já sei. É igual a 0,0114 mols. Mols de hidrogênio. Até agora, já calculámos o número de mols de carbono que existem nos produtos e a massa à que corresponde a esta quantidade, que é igual à quantidade de carbono nos reagentes na amostra desconhecida. E já calculámos também o número de mols de hidrogênio. Temos estas mols de hidrogênio. O que significa que inicialmente tínhamos aqui esta mesma quantidade. Agora vamos calcular a massa deste número de mols. Qual é a... Queremos converter isto em gramas. Vezes a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. É fácil de lembrar. Vezes 1 grama de hidrogênio por mol de hidrogênio. Quero que as mols fiquem no denominador para que se cancelem. As mols cancelam-se. O que dá? Vou escrever no mesmo tom laranja. Também temos 0,0114 gramas de hidrogênio. E este é outro dado importante. Já sabemos as mols de carbono e hidrogênio. Se conseguirmos determinar o número de mols de oxigênio na nossa amostra inicial de ácido, conseguimos determinar a proporção mais simples entre os vários elementos e terminar a fórmula empírica. E para descobrirmos o número de mols de oxigênio, temos primeiro que saber a massa de oxigênio que existe na nossa amostra. E conseguimos fazer isso utilizando a massa total de 0,513 gramas que temos de ácido. Basta subtrairmos esse valor, a massa de carbono e a de hidrogênio, que já calculámos, e ficamos com a massa de oxigênio. Vou descer isto um pouco. Para calcularmos, se quisermos calcular quanto disto corresponde ao oxigênio, subtraímos 0,513 gramas, não vou escrever as unidades, menos os gramas de carbono, menos 0,137, vou escrever na mesma cor para que percebam de onde vêm estes números, menos os gramas de carbono, menos 0,137 gramas de carbono, menos, vou utilizar o mesmo tom laranja, menos, onde é que calculei a massa de hidrogênio? Ah, está aqui. Menos 0,011, vou escrever de outra forma para que percebam melhor a ideia geral. A massa inicial de ácido era 0,513 gramas, seja ele qual for, menos, aliás, vou descrever desta forma para que identifiquem melhor, CXHYOZ menos 0,137 gramas de carbono, menos 0,0614 gramas de hidrogênio, é igual aos gramas de oxigênio que temos na amostra. Vamos calcular. Toda a massa de ácido corresponde a carbono, hidrogênio e oxigênio. Sabemos qual a massa de carbono e de hidrogênio, e por isso o que sobra tem de ser oxigênio. Temos, portanto, 0,513 menos 0,137 menos 0,0614, é igual a, vou arredondar, 0,365. Isto é igual a, isto é igual a 0,365 gramas de oxigênio. Vou garantir que é mesmo este o resultado. Sim, 0,365 gramas de oxigênio. Vamos agora calcular a quantas mols isto corresponde. Começamos com, ou desta massa inicial do ácido desconhecido, 0,365 gramas são de oxigênio, e queremos converter isso em mols. Por isso, vezes, queremos mols de oxigênio no numerador, e gramas de oxigênio no denominador para que cortem. E sabemos que a massa molar do oxigênio é 16. 16 gramas por mol. O 16 corresponde à massa. Ficamos com 0,365, dividi por 16 gramas de oxigênio. Este é o mesmo número, vou apenas dividir por 16, o que dá 0,220, vou dizer 8 para arredondar. 0 ou 0,0228. Vou colocar aqui de lado, quero ter a certeza que não perco nenhum zero. Isto dá 0,0228. Os gramas cancelam-se. Moles de oxigênio. Moles de oxigênio. Estamos quase a terminar. Já sabemos. Até agora já calculámos o número de moles de carbono nos reagentes iniciais, uma vez que todo este carbono tem de vir daqui. Já sabemos as moles de hidrogênio, sabemos as moles de hidrogênio e conseguimos calcular através desta informação aqui, uma vez que todo o hidrogênio tem de vir daqui. E também já sabemos o número de moles de oxigênio na nossa amostra inicial. As moles, isto porque o que sobra desta massa de 0,513 tem de ser oxigênio. E conseguimos assim determinar as moles de oxigênio. Vamos ver se conseguimos agora calcular a razão entre os três elementos. A razão, eu vou escrever assim, vou utilizar as mesmas cores, temos 0,114 moles de carbono para 0,0114 moles de hidrogênio. Até agora parece fácil, uma vez que temos o mesmo número, ou seja, vamos ter uma proporção de 1 para 1 para, falta o oxigênio, 0,0228 moles de oxigênio. E esta quantidade parece exatamente o dobro daquela. Portanto, se dividirmos tudo, se dividirmos, esta é a proporção. Outra forma de escrevermos a proporção é dividir tudo por 0,114. Tem que ser mais cuidadoso. Aqui em cima tínhamos 0,0114 moles de carbono. Então, aqui temos mais um zero. Deixem-me escrever de forma clara. Vou limpar isto. As moles de carbono eram 0,0114. Vamos dividir tudo por esta quantidade, uma vez que é o número mais pequeno, para termos a proporção mínima. Vou escrever a branco. Se dividirmos por 0,0114, 0,0114, 0,0114, o que obtemos, então, em que se transforma esta proporção? Fica, isto é 1, uma mole de carbono, por cada, isto também é 1, para cada, vou escrever na mesma cor, para cada mole de hidrogênio, por cada, isto dá exatamente 2, certo? 228, a dividir por 114, dá 2, isto dá 2, por cada 2 moles de oxigênio. Isto dá-nos a fórmula empírica do nosso ácido desconhecido. Tem de ser, não sabemos a fórmula molecular, mas conhecemos a razão mais simples. Tem de ser 1 carbono por cada hidrogênio e por cada 1 carbono e 1 hidrogênio existem 2 oxigénios, portanto é CHO2. Esta é a fórmula empírica do nosso ácido desconhecido. Espero que tenham achado isto interessante.